As bolsas europeias terminam o dia com tendência mista, com os investidores inquietos, com um impasse sobre o abismo orçamental nos Estados Unidos, as caças duas semanas do fim do ano. Frankfurt sobe e atinge máximos de cinco anos, mas Paris e Londres caem. Lisboa fecha em alta ligeira graças aos ganhos de mais de 6% da zona multimédia, face às notícias de fusão da ótimos com a zona. Já a nível europeu foi o setor das telecomunicações o mais penalizado, com o grupo holandês KPN a afundar 14% face ao corte dos dividendos. O euro esteve em dia de quedas, num dólar e 31, já o petróleo cai em Londres e sobe em Nova Iorque. Em Londres o barril de Brent vale 108 dólares.